Olá, graças a paz e me recorda da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo para mais uma das nossas grandes informações trazidas no intuito de fazer com que você entenda que realmente todas as questões relacionadas ao fim já foram realizadas no primeiro século da era cristã. Temos uma gama de estudos aqui importantes, o qual eu convido você que assim que terminar essa transmissão você possa acessar a nossa galeria de vídeos e ficar por dentro de cada assunto importante que temos aqui disponível para a glória do nosso Deus. São 15 anos trazendo essa informação da Escatologia Consumada, o qual tem transformado o entendimento escatológico de uma geração. Muito bem, eu já trago aqui então o nosso estudo na oportunidade, o qual iremos tratar, tema na tela, Jesus ainda está prestes a julgar vivos e mortos, meu irmão. Será que realmente essa expectativa futurista faz jus à palavra de Deus, à verdade escatológica, o qual nós cristãos, filhos de Deus, devemos aguardar? É disso que vamos tratar aqui na oportunidade. Para isso eu vou utilizar do texto de 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, que diz o que o texto era só. Conjuro de Paulo escrevendo a Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Então nesse momento cujo qual ele retornaria em glória no seu reino, consecutivamente ele julgaria vivos e mortos. Esse é sem dúvida um dos inúmeros textos de tempo que deixa muitos entusiastas futuristas seguros de que o juízo final ainda está para acontecer em qualquer momento da nossa história, na história da humanidade. Porém, não é sobre isso que o apóstolo Paulo tratou com o Timóteo, meu irmão, tá certo? Essa é a realidade. Por mais que nós venhamos ali uma expectativa que Paulo tinha quanto o juízo trazida ali no seu argumento com o Timóteo, isso não quer dizer que essa expectativa ainda perdure até os nossos tempos. Para início de conversa, é importante entender que o apóstolo Paulo, ele não defendia um fim para a humanidade da terra, tá certo? Como muitos teólogos por aí fazem menção de forma alguma. Então, se você vai ler Efésios capítulo 3, no versículo 21, o que é que temos aqui na palavra de Deus? Pena que eles não consideram o que a própria palavra de Deus diz, né? São estudantes de conveniência, eles apenas fazem estudos daquilo que lhe convém e não abordam os textos que possa ser para eles um contratempo, um contraponto daquilo que eles pensam, né? Olha só, Efésios 3, 21 A esse seja a glória na igreja, a Deus, né? Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, todas as gerações Para o que? Até o fim do mundo não Para todo o sempre, amém Então, Deus é glorificado na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre Então, Paulo não tinha de forma alguma um pensamento de que um dia essa terra iria ser destruída Paulo entendia, pela lei e pelos profetas, que o fim escatológico se tratava do fim da antiga aliança É por isso que, embora o juízo tratado de Paulo para com Timóteo estivesse no futuro Porém, era para o futuro deles, da igreja do primeiro século Não para nós, cristãos do século XXI Por quê? Porque o fim tratado na lei dos profetas, o qual os apóstolos também mencionaram Foi da antiga dispensação E isso aconteceu em 70, na guerra judaico-romana, tá certo? Para testar o que eu estou afirmando a você E não parecer que estamos tratando aqui Criando uma, defendendo, sustentando uma heresia Porque muitos pensam e nos acusam que estejamos aplicando, ensinando heresia Eu trago aqui um texto que vai corroborar com essa verdade O qual eu faço essa afirmação, tá? Lá em Mateus capítulo 16, olha só que texto incrível Infelizmente, né? São estudantes de conveniência E não se moldam aos textos da Bíblia, né? Mas apenas faz com que os textos se adequem à forma que eles pensam E não é bem assim que devemos fazer as nossas análises textuais, não é verdade? Pois é Mateus capítulo 16, no versículo 27 e 28 É um texto bem conhecido Que vai realmente apontar a questão do fim tratado no primeiro século da era cristã E não no século 21 Olha só, Jesus vai dizer assim Ele na primeira pessoa dizendo Porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai Uma expectativa da sua volta com os seus anjos E então retribuirá a cada um segundo as suas obras Juízo final O momento em que ele iria retribuir cada um segundo as suas obras No versículo 28 ele vai dizer o que? Em verdade vos digo Jesus falando com aqueles que ali se encontrava com ele Alguns dos que aqui estão De modo nenhum Olha só De modo nenhum Afirmativa do Senhor Jesus Provarão a morte Vão passar pela morte A morte física, biológica Até que vejam vir O filho do homem no seu reino Olha só A vinda do Senhor no seu reino O texto fala do juízo final Onde o Senhor viria retribuir a cada um segundo as suas obras Fala da vinda do Senhor também no seu reino O mesmo acontecimento tratado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, meu irmão Está claro que realmente Essa questão do juízo Não poderia acontecer 20 séculos depois Por quê? Porque no versículo 28 Também delimita o tempo desses acontecimentos Diz Em verdade vos digo Alguns dos que aqui estão Em verdade vos digo Alguns dos que aqui estão De modo nenhum Provarão a morte biológica Até que vejam vir O filho do homem no seu reino Isso aqui é impressionante, meu irmão Ele delimitou o tempo em que O juízo aconteceria, entendeu? No tempo de vida daqueles que ali estavam Não poderia estar reservado esse juízo No qual o Senhor retornaria Retribuiria a cada um segundo as suas obras Uma expectativa presente para nós hoje, meu irmão Não faz sentido algum Paulo estava tratando do mesmo tempo O qual o Senhor Jesus tratou Quando ele viria em juízo Que ocorreria de fato no fim da antiga aliança Observe como o apóstolo Paulo Ele exorta a Timóteo quanto a esse tempo Olha, se você já parou para pensar Como o apóstolo Paulo Ele se dirige a Timóteo Com relação a questão desse tempo Realmente ele não estava prevendo Que esses acontecimentos relacionados ao juízo E a volta do Senhor no seu reino Ocorresse dois mil anos depois De forma alguma O apóstolo Paulo estava exortando a Timóteo Para as questões que brevemente ocorreria E não seria dois mil anos depois De forma alguma Daquele momento em que Timóteo recebeu a carta Está certo? Estava para acontecer em breve momento Vamos voltar aqui para Timóteo Olha só Segundo a Timóteo O texto que estamos tratando No capítulo 4 No versículo 2 em diante O qual lemos Iniciamos aqui o estudo Conjuruti Diante de Deus, Timóteo E de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos Pela sua vinda E pelo seu reino Jesus falou que isso ocorreria No tempo de vida daqueles que ali estavam Quando ele viesse em glória no seu reino E retribui a cada um segundo as suas obras Impressionante Paulo está falando do mesmo momento Aí no versículo 2 Para atestar que realmente Paulo entendia que o juízo Esse retorno de glória no reino do Senhor Não iria ocorrer dois mil anos depois Paulo exorta Timóteo Para que ele viesse a ser Um ávido pregador do evangelho Ele diz Olha, pregue a palavra Está entendendo, meu irmão? Para o sentido De Paulo exortar O irmão Timóteo A ser um pregador Dedicado às questões do reino Porque o fim Não viria no tempo de vida dele Mas viria dois mil anos depois Não faz sentido Aí Paulo diz Pregue a palavra Insta A tempo e fora do tempo Admoesta Repreende Exorta Com toda a longanimidade E ensino Por que essa exortação? Por que essa euforia Pela qual Timóteo deveria ter Na pregação do evangelho? Por que? Se o fim só viria dois mil anos depois? Não Paulo sabia que estava próximo Esse momento Porque virá tempo Paulo diz Em que não suportarão a sã doutrina Aqueles ouvintes de Paulo Aqueles ouvintes de Timóteo Eles estariam em vida Quando o momento da apostasia Se manifestasse na igreja Então virá tempo Em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo grande desejo De ouvir coisas agradáveis A juntarão para si mestres Segundo os seus próprios desejos E não só desviarão os ouvidos da verdade Mas se voltarão as fábulas Tu porém Paulo dizendo a Timóteo Tu porém Seis sóbrio em tudo Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpre o teu ministério Glória a Deus Então Isso é incrível Isso aqui denota o tempo realmente Para o primeiro século No que tange O dia De que o Senhor viria julgar os vivos e os mortos A vinda do Senhor No seu reino Olha É importante você entender também Que Paulo escreve a Timóteo Essa segunda carta Em 58 Tá certo? Havia 12 anos Para que Timóteo Fosse um ávido pregador Pregasse a palavra Repreendesse Exortasse E ensinasse Porque ele sabia Que chegaria tempo Em que muitos Iriam voltar-se para a fábula Dar as costas Para a sã doutrina Então Paulo estava exortando A Timóteo Para ser um firme Mensageiro da graça Cumprir o seu ministério O Paulo tinha cumprido Meu irmão Isso aqui está claro Levando em consideração Ao tempo Fica absolutamente Esclarecido Aqui A gente percebe muito bem Que o Senhor Jesus Não está prestes A julgar Vivos e mortos No século 21 Meu irmão Não tem nada a ver Com o nosso tempo Paulo aqui não está falando Com os cristãos Do século 21 Não está tratando Desse dia de juízo Correspondente Ao nosso tempo De vida Meu irmão Essa é a realidade Para que insistir Na rebeldia Tola Dizendo que o juízo De segundo Timóteo 4 Ainda acontecerá Porque o que eu estou Falando aqui Não faz nenhum sentido Entre aspas Embora fazendo Porque estamos Contextualizando O tempo Dentro da expectativa Do Senhor Jesus Dos ouvintes De Jesus De Paulo E de Timóteo Ainda que eles venham A ignorar Tamanha verdade Que o juízo Não aconteceu No fim Da antiga aliança Peço que Encarecidamente A esses insubordinados Que leiam Mateus capítulo 13 No versículo 38 Ao 43 O que temos ali Nesse texto Vamos lá Mateus capítulo 13 Vamos ver aqui Vamos mostrar aqui Porque nós não tratamos De texto de inconveniência Não meu irmão É para tratar Da verdade Da Bíblia Então a Bíblia Tem que falar por si Não é verdade É assim que nós Devemos pensar Aqueles que expõem As escrituras Fazendo o povo de Deus Pensar conforme Está escrito Diz a palavra do Senhor Assim Olha só Esse texto aqui Está relacionado A parábola Do joio do trigo Um texto bem conhecido Da tradição religiosa Porém Muito mal compreendido Porque o julgamento Do joio do trigo No momento em que o Senhor Viria retribuir A cada um Segundo as suas obras Acontece justamente quando No fim da antiga dispensação Meu irmão Nunca no fim Da humanidade Da terra Porque a humanidade Nunca terá fim Está certo? Como mostramos em Efésios 321 Como está escrito Em Eclesiastes 1.4 Geração vai Geração vem Porém a terra Permanece para sempre Simples assim Respeitando o que está escrito Respeitando o designio de Deus O propósito do Criador Está certo? Vai dizer assim Mateus 13.38 O campo é o mundo A palavra aqui Mundo é cosmos Está certo? Tudo bem A boa semente São os filhos do reino Os joios São os filhos do maligno O inimigo que o semeou É o diabo A ceifa É o que? É o fim do mundo O mundo A palavra mundo aqui É aion no grego Não é cosmos Como aparece aqui No versículo 38 Para que a ceifa Fosse no fim do planeta terra Como a tradição ensina A palavra aqui Teria que ser cosmos Porém ela aparece como Aion Está certo? Isso é muito claro Quando você vai aqui Para o grego Isso aqui não é invenção minha não Está aqui Aion Está vendo aqui a palavra Aion Está aqui Para que você entenda Que nós estamos brincando A palavra Aion Aparece realmente No verso 39 No que tange O julgamento do fim Quando todas as coisas Sucederiam O joio O inimigo que semeou O diabo A ceifa É o fim do Aion Não o fim do cosmos Ou seja a palavra mundo Aqui no grego É aion E não cosmos A tradição imagina Porque a palavra diz Fim do mundo E acha que esse mundo O dia vai se acabar Vai ter fim Então haverá nesse momento O julgamento do joio do trigo O qual o Senhor Virá no seu reino E separará O joio do trigo E estará ali A julgar Na ocasião Vivos e mortos Não O texto aqui fala Do fim da antiga dispensação A palavra Aion Significa isso Fim de um tempo Ou de um período de tempo Marcado Possua característica Moral espiritual Especificamente A era mosaica Que chegou ao fim Tá certo Essa é a questão aqui E os seifeiros São os anjos Pois assim como O joio acolhido E queimado no fogo Assim será no fim Mais uma vez A palavra aparece Aqui no versículo 40 Como Aion A palavra aqui É Aion A gente vai aqui no grego E atesta isso Muito bem Está aqui A palavra Aion Está aqui Para que você entenda Que não estamos Manipulando o texto Enganando as pessoas Trazendo falta Doutrina De eminê Fileto Como Muitos religiosos Intentam Fazer com que Os incautos Pensem Não Está aqui A palavra Aion Infelizmente Eles não respeitam Os originais Tratam de estudos De conveniência A gente não faz isso aqui Olha só Pois assim como O joio acolhido E queimado no fogo É uma expectativa Futurista Que ainda sucederá Em algum momento Da história Porém já aconteceu Porque isso já se deu No fim do mundo Que se tratou No fim da antiga aliança Fim do Aion Assim será No fim do mundo Perfeito É assim que diz A palavra de Deus Meu irmão O próprio Senhor Jesus Falou Mas os futuristas Acham que não Vai acontecer ainda Também com os parciais Preteristas Que acham que ainda Haverá o momento Do juízo final Porque embora Eles leiam Esse texto E atestem Que isso aqui Aconteceu no fim Do antigo aliança Eles ainda Aguardam o retorno De Cristo Pela terceira vez Onde ele voltará Nas nuvens do céu E uns vão dizer Que vai ser Corporeamente Outros diz Que será De forma espiritual Porém ele retornará Mas não é isso Que a Bíblia Prova aqui Ele já veio No seu reino E julgou Cada um Segundo as suas obras Condenando o joio Para sempre Como diz aqui A palavra de Deus Aqui temos O julgamento final Meu irmão Na palavra do joio Do trigo Realmente acontece No primeiro século No fim da antiga aliança No fim do antigo Aion Conforme vimos No versículo 39 No versículo 40 O joio foi queimado Na ocasião Satanás também Foi julgado Refutando assim A teoria De que ainda Estejamos vivendo No milênio Uma mentira De Satanás Não tem nada a ver Isso aqui Uma vez que O texto fala Que ele é destruído Na ocasião Aqui Dessa vinda No qual o senhor Estabelece o seu reino E por conseguinte Os justos Resplandecem No reino De Deus Está aqui meu irmão Olha só Então os justos Reimplandecerão Como o sol No reino De seu pai Quem tem ouvidos Ouça É o reino Que foi implantado Correspondendo Com a expectativa Do senhor Com referência A aqueles Que estavam Em vida Que não Deveriam Passar pela morte Também Também a mesma expectativa Quanto a visão De Paulo Ao tratar A sua futura Meu irmão É uma realidade Presente Para quem quiser Esperar o juízo Final Ainda acontecer Siga em frente Nas suas ilusões Religiosas Porém A verdade é que Tudo já se cumpriu A verdade é clara Jesus não está prestes A julgar Vivos e mortos Coisíssima nenhuma Porque a expectativa De Jesus A expectativa Dos apóstolos Era que tudo Acontecesse No primeiro século E isso de fato Aconteceu Para a glória De Deus Então está aí Mais uma abençoada Reflexão da escatologia Consumada Espero que ele tenha sido útil Se você gostou Não se esquece De registrar o teu like E compartilhar Nas suas redes sociais De amigos Para que eles também Possam se libertar Desse falso ensino Tradicional De que eles utilizam De textos isolados Para tratarem De coisas Da escatologia Que nunca sucederão Não Tudo já Sucedeu A escatologia bíblica É de fato Realizada Fico por aqui Um grande abraço E se você puder Faça aquilo Que você faz muito bem sempre Que é registrar aqui O teu comentário Caso haja alguma dúvida Alguma divergência Coloca nos comentários Com certeza Estarei sempre pronto Para te responder Um grande abraço E até a próxima oportunidade Querendo Deus Em nome de Jesus Graças e paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.